Maio é um mês dedicado à literatura brasileira. Escritora do Rio de Janeiro busca transmitir através de suas obras valores como amor, solidariedade e gratidão. Eva de Rossi é professora e começou a escrever livros há 12 anos. Ao longo deste período já foram nove títulos publicados. Entre eles está o mais recente, Primícias do Amor. Eu gosto muito de escrever para jovens, né? Adolescentes, para despertar os valores de gratidão, de amor, de solidariedade. Então a protagonista é uma menina muito estudiosa, gosta muito de ler. E ela é muito amiga da mãe, que eu acho fundamental. Você ter essa relação de afetividade, de carinho. É uma leitura que eu coloco algumas palavras que não são do usuário do vocabulário dessa geração jovem, mas é uma coisa que eu faço intencionalmente. Eu quero que eles evoluquem, que eles busquem mais, que eles olhem o dicionário, que eles falem melhor, que eles escrevam melhor. E aí eu fiz isso para incentivar mesmo a que eles busquem cada vez mais conhecimentos. Os livros de Eva têm características em comum. Ela destaca o amor, a gratidão e a solidariedade. Valores para ela essenciais para o mundo mais benevolente. As pessoas estão muito individualistas, estão muito voltadas para si. Então a gente tem que falar de gratidão, de solidariedade, de respeito, de amor, para que as pessoas despertem, para as pessoas se conscientizem desses sentimentos tão valorosos, que movem o mundo. Aí eu resolvi escrever esse livro, o meu primeiro livro. Ele fala basicamente disso, de valores, valores que movem o mundo, que fazem o mundo mais humano. Com o seu primeiro livro, Amor e Fé pelas Estradas da Vida, Eva ganhou no Rio de Janeiro o Prêmio Destaque Baixada, na categoria Literária e Social. Também foi premiada no Fórum Cultural da Baixada Fluminense, na categoria de Autoajuda. O livro é composto por diversas crônicas. Entre elas, Eu Tiro o Meu Chapéu para Vocês, onde a autora enaltece o trabalho de diferentes profissionais, que, segundo ela, contribuem para a construção de uma sociedade melhor. Entre eles estão alguns comunicadores, como a Cláudia Tenório, apresentadora do programa Vida Melhor, aqui na Rede Vida. Eu tiro o meu chapéu para a apresentadora Cláudia Tenório, que com sua meiguice e dedicação, transmite muitas emoções, conquistando vários corações de todas as gerações. A escritora ressalta que estamos no mês dedicado à literatura brasileira. O dia foi celebrado em 1º de maio e relata a importância dos leitores valorizarem os livros nacionais. É preciso que haja essa divulgação, que as pessoas falem da importância da leitura, ou quantas pessoas falam melhor, escrevem melhor, usando a leitura, lendo livros, principalmente os autores nacionais, porque algumas pessoas leem muito, mas lê livros internacionais, em detrimento dos brasileiros. Então, é preciso que haja essa divulgação, que haja um incentivo da leitura, em casa, nas escolas. É de suma importância que os alunos, que todos leiam mais. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.